É hoje, Alexa ligar luz LED E aí E aí, papai? Como você tá indo? Mano, é o seguinte, tô indo lá na oficina do Renato montar o Skyline dele agora. Quer montar? Hoje? Vou. Ô, Priquito! Ah, chegou todo mundo. Chegou também. Vou lá montar agora. Ele tá lá? O para-choque e o... E o para-brisa já vai para hoje também? É, já vai para o Porto de hoje. Ah, então... Hoje o carro vai ficar pronto. É, ele sai sim. Mano, você tá indo? Ô, Priquito! Seguinte, papai. Fica até vocês. Sabe o Skyline do Renato? Hã? Chegou as peças. Chegou? Ah, eu comprei já o para-choque. Também comprei também o para-brisa. E hoje eu vou montar tudo. Minha do cara, bem de sair de lá. Sério? Sério, eu tava desmontando o R34, o outro dele, né? O outro? O outro. Ele tá lá? Tá lá. Nossa, mano. Tudo cheio de gasolina. Mas eu não quero que ele veja. Eu vou montar, eu vou montar e vou fazer surpresa. Mas eu vou lá, eu vou lá na oficina. Você tava lá? Tava lá agora, hein? Por que você não falou? Ah, quer ir? Ah, daqui a pouco eu volto. Eu tô definitivamente acabando de sair de lá. Saí de lá agora. Eu vou lá na casa, ver se os moleques precisam de alguma ajuda. Aham. Parece que ninguém precisa de ajuda aqui. Não, só lá. Ninguém vai ficar nessa casa aqui? Não, só lá. Eu vou ali, então, só dar um oi pra casa e aí depois eu vou pra lá. Não tem ninguém lá. Tem ninguém? Vamos lá. Daqui a pouquinho nós vai, então. Alô. Bora. Hoje, meus amigos, é o seguinte, mano. Estou indo agora na oficina do meu amigo Renato Garcia pra montar o Skyline R34 dele. Pra quem não viu o vídeo, eu destruí o Skyline R34 do meu amigo Renato Garcia. Quebrei para-choque, puxei com essa Dodge Ram aqui. Depois, mano, peguei um taco e comecei a quebrar todo o vídeo. Mas calma, que eu comprei todas as testas de novo lá do Japão. Consegui um navio e um container pra trazer pra cá. E, mano, chegou ontem, tá ligado? Então, hoje chegou o grande dia de montar tudo e deixar tudo bonitinho e maravilhoso pro Renato, tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir instalar o para-choque hoje e também instalar o para-brisa, mano. Nunca acho que o cara que vai instalar o para-brisa já chegou lá. Então, mano, hoje o dia promete. Vou mostrar o carro como que tá pra vocês e como que ele vai ficar. Bora, papai. Chegamos aqui, então, rapaziada. Vamos ver como que tá o Skyline do Renato. O Renato tá aqui também. Olha o Skyline legítimo dele. Ele tá no... Nossa, zeca do céu. E aí? E aí, Ren? Bom ou não? É, senhora. Bora montar? Bora. Entendeu? E aí? Boa. E aí? Tem o lugar que vai calar o vidro pra gente? Não, isso aí precisa. Cadê o cara do vidro? Cadê ele, sei lá. Não vem? Ih! Vamos montar o para-choque. Vamos montar o para-choque hoje e... Vida amanhã? Pode sentar. Bora começar, então, rapaziada. Então, rapaziada, pra você que não sabe, o Renato tem dois Skylines. Esse aqui é o legítimo. E muita gente me perguntou por que eu não trollei o Skyline legítimo, e sim o Skyline de fibra. Seguinte, o Skyline de fibra do Renato, eu vou mostrar pra vocês, ele tava andando em perfeitos estados. Esse aqui, ele já tava com o motor fundido, já tava estourado, então qualquer coisa que eu tivesse nesse carro, não ia fazer sentido algum, tá ligado? Porque ele tá reformando o carro, então se eu for lá, quer ver esse para-choque? Não faz sentido, tá ligado? Então eu peguei o Skyline que ele tinha, que andava, e tava filé. Até porque eu fui andando com o carro pra fazenda. Mano, o carro tá filé, tá nervoso. Eu vim fazendo uns drift na hora que eu saí daqui também, o carro tá brabo. Só que agora, olha o estado desse carro aqui, rapaziada. Nossa. No seu amigo. Mas foi jogar no lixão e pegar de volta. Olha isso aqui. Mano, eu destruí o para-choque e o para-biso. Então essa parte aqui, ó, vamos trocar tudo hoje. Não, não tudo, né, Eric? Porque o cara deu um mico, não é isso? Ele veio prejuízo, ele disse que estava no carro. Ah, então mano, vamos montar hoje aqui, então, o para-choque do Renato. Eu vou tentar já fazer a limpeza da parte de dentro, porque, mano, tá cheio de vidro. Cheio de vidro. Olha isso aqui. Mano, olha só isso aqui, rapaziada. Tá lotado, lotado de vidro. Tem desse lado e desse lado aqui também, ó. Mano, eu preciso fazer uma limpeza urgente pra entregar o carro zero pro Renato. Isso aqui vai dar um trabalhinho, meu parceiro. E aí, Eric, você acha que vai dar bom ou não? Vai dar bom. Bora montar? Bora montar. Então, mano, vamos começar então aqui pelo para-choque. O para-choque, mano, veio lá do Japão. Você que quer ir no segundo para-quedas, olha só as letras, mano. Veio lá do Japão e a gente conseguiu um navio com um container que já estava vindo e conseguiu trazer pra cá, ó. Mano, vamos então tirar aqui do para-choque. Brilhando, novinho. Tá mais velho que aquele que tava lá. Ah, tá novinho esse aí, meu amigo. O para-choque tá muito, muito, muito zero. Bora instalar ele hoje porque vai dar trabalho. Então, bora começar a instalar aqui, rapaziada. Mano, o Eric falou que é uma coisa simples, assim dizer. Não é tão difícil. Ele falou que difícil mesmo ali vai ser a parte do vidro. Tem que tirar toda a cola ali, né, Eric? Tem que tirar toda a cola. Tem que cortar ali a parte de onde quer colar, né? Ele vem com o cabinho e vem arrancando. Aí é um cara mesmo. Não, cara. É uma empresa que tem que fazer isso aí. Acho que... Eu vou ter que tirar o parafusinho que quebrou. Quando puxou, arrebentou o parafuso. Ó, quebrou o parafuso. Que eu vou ter que te dar um jeito de tirar. Aham. Chegou até não entortado aqui também, ó. Onde quer. Ah, entortou e depois quebrou. É. Vamos ver o que eu faço aí pra... Fechou. Eu vou voltar ao normal isso aí. Calma, mano, que o vídeo já vai começar, meu parceiro. Antes de começar, eu quero falar pra vocês que tá rolando uma açãozinha legalizada, mano. Do Camaro do Coronado e também da minha XJ6. Então, rapaziada, se você quer participar, é apenas 12 centavinhos. Mano, você pode ganhar esse Camaro ou a XJ6 ou 240 mil no seu fixo. Tô aqui no YouTube pra avisar pra vocês, mano, participarem. Porque eu tô fazendo essa açãozinha lá no meu Instagram. E eu nem vim aqui no YouTube falar pra vocês. Então, eu tô vindo pra falar pra vocês que tá liberado. É só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo ou nesse QR Code aparecendo aí em cima que você já tá participando, demorou? Apenas 12 centavinhos. Faça a fézinha. Irmão, você pode sair com o meu J6 ou o Camaro. Chama! Então, bora, rapaziada, começar a instalar o para-choque aqui do nosso Skyline R34, mano. Esse aqui vai ficar pra história. Essa trollagem aqui vai ficar pra história. Irmão, o bagulho vai ficar mais lindo do que já tava. Bora! Bom, rapaziada, colocamos aqui o para-choque com um parafuso aqui, ó. Pra gente já ver qual que é a posição que vai ficar. Vai ficar aqui, ó. Pra baixo desse farol. E também pra baixo desse aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Encaixar bonitinho. Aí, ó. Aí, ó. Já ficou encaixadinho. O Eric pegou os parafusos aí, meu parceiro? Aqui já tá tudo certo. Tudo colocadinho. Vou fazer o seguinte pra vocês, mano. Vou mostrar um antes e um depois de como vai ficar com esse mega videoclipzão que vai ser sensacional. Meu parceiro, fecha aí. Vamos ver como que vai ficar? Só pra dar um spoiler. Aí, rapaziada. Vai ficar simplesmente desse jeito aí, ó. Liga. De novo de novo. De novo de novo, papai, ó. Hã? Ah. O que vocês achou? Cobrado, hein? Vai ficar zica. Vai ficar zica. Mano, o bagulho ficou tipo sinistro. Olha só do jeito que ficou o Sky, mano. Os para-choques só tá colocadinho, não tá nada montado. Mas, mano, já vai ficar desse jeito. Vocês gostaram, mano? Bora, Eric, parafusar tudo? Aí, amanhã, a gente vai só trocar, então, esse para-brisa que o bagulho tá tristeza. Então, mano, é agora, é agora, é agora, papai. Tudo isso de parafuso? Tudo isso de parafuso. Não vai voar, não? Não, não. Tem certeza? Não. Tchau. 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 Vamos aqui, o para-choque. Você viu, mano, que eu e o Eric, mano, deu duro demais pra conseguir colocar esse para-choque no lugar. Mentira, na verdade, o Eric, mano, fez quase tudo sozinho, eu fiquei só gravando. E é o seguinte, um detalhe, mano, que eu fiquei, tipo, muito, muito cabreiro, é isso aqui, ó. Isso aqui, ele já tava quebrado antes. E o que eu tô pensando em fazer? Em trocar esse capi pro Renato, mano. Esse aqui já tá, tipo, a fibra dele, ó, pode perceber. Tá toda rachada. Então, mano, amanhã eu vou vir pra trocar esse vidro aqui, rapaz, vai vir. Então, enquanto ele tá trocando vidro aqui, eu vou trocar esse capiço e vou colocar um nervoso pro carro ficar, mano, impecável, tá ligado? Então, rapaziada, até amanhã e vamos terminar a montagem desse Skyline R34, papai. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus amigos, Skyline finalizado com sucesso, mano. Olha só como que ficou esse carro depois de pronto. Eu troquei o Paraguisa, troquei o capo do bicho que tava precisando e também o para-choque, meu parceiro. Mano, o carro ficou perfeito, excelente. Ele só tá precisando agora de um verdadeiro banho, tá ligado? Tá muito sujo e aqui dentro ainda continua com o carro. Aqui dentro, ó, tá cheio de caco, tudo, 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 tudo. E o que eu vou fazer antes de entregar o Skyline pro Renato? Eu tô indo agora pro autódromo, vou lavar esse carro inteiro, deixar escondido lá, porque hoje a gente alugou o autódromo e, mano, eu vou fazer uma surpresa pro Renato e tomara que ele gosta de receber o carro dele, mano, diretamente no autódromo de Londrina. Mano, tá perfeito, velho, tipo tudo, tá ligado? Tudinho, tudinho. Eric, ficou show, rapaz. Mais novo que tá, velho. Ficou mais novo que tá, mano, obrigado, de verdade mesmo. Você tá doido, Eric, me ajudou a achar as peças, ajudou a instalar tudo. Eu praticamente não fiz nada, só consegui pagar as coisas, mas, mano, quem tem amigo tem tudo. Obrigado pro Karate, de verdade mesmo. Nossa, o Karate é pica, Zé. Ai, mano, vamos fechar aqui então, que eu vou na boleia. Então, mano, fechou, bora que eu vou acelerando esse Skyline. Cheguei. Mano, nem acredito que o Skyline do Renato tá pronto, tá andando. Mano, demorou muitos dias pra isso ficar pronto, vocês viram. E agora, mano, tá normalzinho. Olha só isso aqui, rapaziada, mano. O carro tá 0, 0, 0, mano. Bonitinho, parabrisa novo. Tudo jafão, chama Zé. Agora é só lavar o bicho. Mano, esse carro, ele para tudo no rolê, tudo, mano. É tipo o Skyline do Velozes Furiosos na rua, tá ligado? O bagulho chama muita atenção. Você tá doido, mano? Esse carro aqui é incrível, juro. Que carro massa, velho. Que carro foda. O Skyline já está aqui no Autódromo de Londrina, irmão. Eu contratei uma equipe especializada pra fazer a limpeza dele, porque, mano, tá cheio de caco de vidro. E eu vim me encortando inteiro, mano. Quando eu vim dirigindo, eu coloquei meu braço ali em cima. Coloquei até esse paninho ali, ó. Aí, mano, eu cortei meu braço inteiro e tá tudo pinicando. Agora, meu parceiro, o bagulho vai ficar lindo de bonito. E, mano, vamos tirar todo esse pó assim, ó. E vamos entregar pro Renato o bagulho novo. Olha como ficou aí, boquinha. Ficou zero, né, nego? Troquei o para-choque, troquei o capu e também troquei o para-brisa. Ficou show, né? Show de bola. Show, mano. Agora vamos começar, então, a fazer toda a limpeza do Sky. E com esse mega videoclipzão que eu vou fazer pra vocês agora. E com esse mega videoclipzão que eu vou fazer pra vocês agora. E com esse mega videoclipzão que eu vou fazer pra vocês. E com esse mega videoclipzão que eu vou fazer pra vocês. Bom dia, finalizamos o Skyline do meu amigo Renato Garcia, mano. Olha só que coisa incrível que ficou. Mano, o para-choque, então. O capu trocado e o para-brisa. E agora essa lavagem completamente especializada que eu dei pro meu amigo Renato. Mano, olha só esse carpê. Olha só o banco. Olha só ali em cima, ó. Não tem nada, 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 nada de vidro. E como eu falei pra vocês, a gente tá no Autódromo Internacional de Londrina. E, mano, o Renato nem sonha que o Skyline dele tá aqui, tá ligado? Ele, tipo assim, não faz a mínima ideia porque eu deixei esse carro escondido enquanto os caras lavavam. Agora eu vou entregar o Skyline do Renato na frente de toda essa galera aqui. E eu quero ver, mano, a reação do Renato ao ver o Skyline novo de novo, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Ficou, tipo assim, perfeito de novo, né? Ele me deu uma hort e depois eu arrumei o Skyline dele. Renatão, tamo kids. Se você quiser paz, amigo, eu quero paz, tá ligado? Porque deu trampo pra achar as peças, tive que comprar no Japão e tudo mais. Irmão, não foi nada barato. Então, chega de se estrolar, chega de divulgar a internet porque, mano, foi muito caro. Vocês não estão ligados? O trampo que deu isso aqui, meu irmão. Então, bora lá que agora é o vídeo que eu vou mostrar com o Skyline pronto. Com o meu amigo Renato Garcia. Chama, papai. Até o próximo vídeo. Fum, ui. Fum, ui.